Fala galera do Dube na Box, sejam bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak galera, estamos de volta no Last Day on Earth, eu acabei de abrir o games aqui para gravar um vídeo aonde eu ia aqui para Limestone Spires, essa parte aqui ó, para poder pegar porque aqui tem muito loot, então estou preparado com a mochila cheia de armas e tentar ir aqui, porém quando eu sair da minha base, eu tenho um pouco de energia, olha o que me aparece galera, o Air Drops mano, só que está muito longe, aqui vai demorar 46 minutos para chegar lá, meu Deus, aqui demora quanto? 29, só que eu acho que o Air Drops é mais jogo hein, eu acho que o Air Drops é mais jogo, então vou ver o seguinte galera, vou mandar aqui para o Air Drops, vou dar aquele corte básico no vídeo, que vai demorar, e pô não foi não, pera aí, dá aquele corte básico, por que não está indo? meu boneco não quer caminhar, acho que eu tenho que ir para o lugar mais perto, aonde ir para lá, quer ver? beleza, eu vou para aqui, eu vou para aqui, e daqui, eu vou para lá, beleza, então já voltamos, fui! e bom galera, voltamos aqui, tem um problema irmãos, olha, eu vim para cá, eu falei para o Air Drops, só que o Air Drops subiu velho, acabou o tempo do Air Drops, mano, eu não credo velho, eu não credo, mas beleza, nós estamos aqui, não, nós vamos entrar aqui neste lugar mesmo, aqui tem muitos zumbis velho, tem 3 de zumbis, mas tem 3 de luxo também, ou seja, vai ter muita caixinha, eita, caramba! caramba, mano, vamos entrar no mapa, já estou tomando lambida aqui do zumbi, velho, eita, o negócio aqui vai ser frenético, a busca pelas peças perdidas, ó, meu zumbi aqui, já vou dar ele uma chibatada para aprender, largar desse vacilão, toma! E continuamos aqui, galera, para buscar a peça que está faltando, né, ó, tem mais zumbi ali, o que é isso? Eita, caramba! Toma! Toma! Continuar buscando a peça, ah, meia de novo, o que é isso? Eita, caramba! Beleza! Calma, 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 calma! Ups! Ai, minha arma quebrou, mano, sério? Ups! Ups, o bicho é forte, o bicho é forte! Eu preciso desfastar dele para poder calmar uma arma aqui rapidão. E aqui eu corro, agora corro aqui... Ah não, vai dar ruim, eu só vou sair fora do mapa Eu vou sair fora do mapa, eu vou voltar Porque isso aqui vai dar ruim, calma aí Calma aí, irmãos, não criamos pânico Não vamos desistir não Que? Que? Apareceu outro trader aqui, velho Não, não quero não Vou continuar luchando aqui E se ele tiver peças? E se ele tiver peças que nos interesse? Eu tô com 22 de vidro, já tem que entrar no mapa direto me rilando, velho Vou comer aqui, ó Ficar saudável, de novo Vamos continuar, galera, vamos tentar O que você tá vindo correndo aqui? Caramba, mano O bicho não me acertou, velho Toma, safado Toma O que você tá vindo aqui? É o gordão de novo, agora você vai tomar, velho Agora você vai tomar, toma 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 Morre, caramba Caramba, velho Que bicho é esse, mano? Quase me matou ainda Nossa, lugar aqui é tenso, hein, galera Mas beleza Se é tenso é porque tem muito loot Tem que ter, né, mano? Tão bom que a gente acha o nosso... Toma Duas coisas correndo na minha direção aqui Eita Caramba Eita, meu Deus Ai, são três Beleza Vídeo Corre Corre Ai, vou morrer Nossa Galera Que isso Eu vou voltar lá, mano Mano, eu vou voltar aqui, mano Caramba Que mapa Que que isso É muito tenso, velho É impossível de lootear, praticamente Beleza Voltamos Vamos segurar aqui rapidamente Rápido Mais um Beleza Será que tem como que aparece aqui? Não Vou mandar agachadinho Ver se não chama a atenção de zumbi Parece que os zumbis enxergam mais longe do que o normal Tem muita árvore aqui Nossa, tem muita madeira aqui pra coletar Mas eu quero caixas Eu preciso de caixas Pra achar as peças da moto Vamos seguindo aqui devagarinho Nem vou bater nesse bicho aqui Que é pra não Não ficar em pé e não chamar a atenção da galera Opa Primeira caixa Epa Ai meu deus Corre 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 Eita porra Tá louco Irmão Que 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 é Wilson Você tá louco Velho Caramba Galera Tá impossível De lootear Aqui nessa Mano Os bichos me veem agachado Cara Você tá agachado Lá E eles continuam Vamos ver se esses bichos Que tem noite Não tem Nossa Eu vou comer mais Eu vou ficar com a vida cheia Pra não Não correr Que isso WTF Eu vou embora Eu vou embora Eu desisto Eu desisto Desisto mesmo Nisso aqui Mas eu vou aproveitar Galera Eu vou passar aqui no trader Pra gente ver O que que tá rolando Vou usar aqui o raio Foda-se Porque Já não tenho mais raio Já não tenho mais nada Mesmo Tô foda-se Não tô nem preocupado Vamos abrir aqui E foi muito feio Nossa tentativa de ali Pegar peça de moto Cara É impossível Mano Deixa eu Me rilar Me relax E o trader Tá aqui no centro Aqui ó O cara Nossa senhora Hum Olha isso Isso é o trader dele Não tem outro Eu não quero isso não Irmão É isso é o trader Não tem mais nada Pra oferecer Vagabundo Ah Tá de zoas né Seca arrastando pro lado Arrastando pra cima Arrastando pra baixo Clicando aqui Clicando aqui Clicando aqui Eu não quero isso Mostra outra coisa Ah O cara não tem nada Tá me zoando Tá me zoando Que o cara não tem mais nada Pra me oferecer Mano Nossa irmãos Esse vídeo aqui Tá muito tenso Velho Não sei o que nós vamos fazer Pra conseguir essa peça Dessas motos Cara Deixa eu ver aqui Vamos sair do mapa E vamos ver Onde que a gente está O que que tem Em volta da gente Tenho Esse mapa aqui Que diabo é isso aqui O que diabos É aquilo ali mano Tem esse Que é o que eu tava Não vai rolar Esse aqui Vou mandar o boneco Pra cá galera Então aí já volto Já volto E bom galera Chegamos aqui No mapa Que a gente estava Tentando E Pine Grove Vamos entrar aqui E ver o que a gente Consegue achar Aqui nesse mapa O outro mapa Ela não deu certo Muito Ela estava muito perigoso Então eu troquei aqui Agora pra ver Se a gente consegue Lutear Pra ver se a gente Acha alguma peça Da moto Que falta Olha tem um zumbizinho Aqui Já vou Manda Pra vala Opa Já tem uma caixa Aqui Beleza Botão errado Vamos aqui Lutear a caixa Pra ver se a gente Achou uma coisa Que presta Uma câmera Uma câmera Que estranho Eu nunca tinha visto Eu tenho que ir a TV Isso mesmo Eu tenho que ir a TV Beleza Não era o que a gente Queria mas Fazer o que Acho que tem outra caixa Aqui se não me engano Matar o zumbi Ixi Ali tem muito Nossa Muito zumbi Aqui mano O cachorro Eu sei que Não preciso nem de baixar Tem um aqui Na direita Também Dois Três Quatro Matando de um em um Tentar limpar Sem tomar Nossa Ai deu ruim Deu ruim Deu ruim Corre Ai corre Meu Deus Não Não Sai Sai Nossa senhora Galera do céu Tanto de bicho Se eu tiver chegado No cachalho Olha Ah não Outro vendedor Não quero não Não quero mais vendedores Vou entrar aqui de novo Por a vida aqui A gente tentar pegar As outras caixas que faltam Já tem uns zumbizóides aqui Minha roupa está toda destruída Toma Toma Vou dar um balão aqui Vou matar os zumbis Beleza Vamos continuar aqui Ver se a gente já Chuta caixinha Temos um problema ali Vamos tentar pegar o cordão por cima Ai tem outros zumbis aqui Mano Aqui tem outro Vamos mais por cima ainda Vamos ter que dar um balão maior Não Achei a outra caixa Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Aqui morre fácil Beleza Esse morre fácil Agora a gente dá um balão aqui Vamos tentar pegar os outros ali por trás Por trás Por trás? Hum Se é que vocês me entendem Vai Vai Beleza Peça de moto Motores Por favor Motores Motores Nada mano Senão estamos com muita sorte Vamos continuar aqui agora Tentar pegar o cordão Mas antes Deixei um pouco a vida Para garantir Para garantir Que não vai dar Vai dar problema Agora vou dar uma lambada Nesse gordo Que ele vai aprender Toma Pela da ponta Toma 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 Boa Eita Beleza Matamos todos zumbis Vamos comer essas cenouras aqui Para curar a vida Deixa eu ver quando ele dá Cuidado Que dá essa Paga Essa 17 Vamos Ficar com essa arma aqui mesmo Eu acho que ainda tem Nossa Ainda tem muito Vim ali Deixa eu ver quais que são Achamos a outra caixa Matar Matar esse lobo Beleza Estamos sem arma Vamos meter essa caixa Então galera Vamos vazar Porque nós estamos sem arma E vai ser perigoso Meu Deus Não temos mais nada Irmãos Infelizmente Está muito difícil De achar A porcaria Das peças da moto Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixar o like favorito Não esquece de colocar Mais vídeos como esse Eu vou continuar aqui Offline Procurando mais algumas peças Se por acaso Eu já trago outro vídeo Virtualizando Que eu quero mostrar Como que funciona A moto E outras coisas Para vocês Um abraço Falou Tchau